E aí galera, beleza? Tranquilidade? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Bom, antes de começarmos esse vídeo, eu peço a vocês que na área da descrição desse vídeo tem links do Discord, WhatsApp, página do Facebook, então pra quem não quiser perder nada do canal, tá tudo aí, me segue lá, adiciona e é nóis. Bom, vamos lá, nesse vídeo aqui eu vou mostrar a solução e o significado desse puzzle bem emblemático e bem misterioso, tá? O puzzle da Clock Tower. O objetivo nosso é conseguir a Gold Gear, a engrenagem dourada, para estarmos fundindo com a engrenagem prateada. Assim a gente consegue colocar na máquina do relógio lá em cima, na torre, para chamar a atenção dos helicópteros, para estarem salvando a Jill. Bom, ao entrarmos nessa sala, nos deparamos com esses três quadros. Dois deles estão marcando 12 horas e um não, não está. Lembrando que esse puzzle, ele é bem variado, tá? Sempre esse relógio vai estar com um horário diferente, tá? No meu caso aqui, ele está marcando 5 horas, mas também pode estar marcando 6, 7, 9 e 11. Bom, logo aqui atrás, temos três estátuas e nas três tem essas três esferas aqui também que eu já peguei, tá? Lembrando que eu estou usando aqui a versão de GameCube no emulador Dolphin, beleza? Então, essas três estátuas e três pedras, tá? Vamos chamar de pedras. Aqui a Crystal, aqui a Obsidian e aqui a Amber, beleza? Bom, o que vocês precisam saber também é que esse puzzle, diferente de muitos, ele não tem dicas, nada, tá? Aqui está o file dele, cartão postal, artístico, uma foto de relógios antigos. Só tem isso, não tem mais nada. E vale notar que nessa foto, o relógio está marcando 12 horas, o do meio também, que o puzzle é isso. A gente tem que deixar ele marcando igual na foto. Sacou? 12 horas também. Vale lembrar também, tá? Isso aqui você descobre na raça, que essas pedras, elas têm valores. Exatamente. Bom, eu que já sei, a pedra Crystal, ela vale 1. A Amber vale 3. E a Obsidian vale 2. Agora, como que você sabe disso? Bom, vamos lá. Nos quadros aqui, nos relógios também, também tem, cada relógio tem uma função. Esse da esquerda, ele atrasa. Esse do meio, ele adianta. E esse aqui, ele avança duplicado o valor. Entendeu? Bom, vamos testar em cada um deles, se isso é verdade. Esse aqui, ele atrasa. Então, vamos usar aqui, mais simples, Crystal Ball, que vale 1. Ó. Se ele atrasa, o relógio do meio, sempre vai mudar o relógio do meio, tá? Se tá 5 horas, ele vai atrasar pra 4. Bom, deu certo. Vamos testar as outras pedras? A Obsidian vale 2. Então, o relógio vai passar para 3 horas. Hum. A Amber vale 3. Então, o do meio vai ser 2 horas? Exatamente isso. Bom, então vamos escolher aqui, a Obsidian, para testar os outros relógios. Esse daqui, avança. Então, se ele tá 5 horas, vai passar para 7. Hum. E agora, o da direita, ele avança duplicado. Então, se a Obsidian vale 2 horas, aqui vai valer 4. Então, se tá 5 mais 4, 9. Vamos ver se é isso. Exatamente isso. Então, já temos a solução. Lembrando que é variado, tá? Sempre o relógio do meio vai estar com uma hora diferente. Temos que deixar ele em 12 horas. Vai estar 6, 7, 9 e 11. Bom, se temos 5 horas aqui no relógio do meio, vamos atrasar aqui 1 hora. É pura matemática, gente. Pura matemática, tá? Pulou para 4. Aqui, a gente coloca a Obsidian, que vai adiantar 2 horas. Então, vai para 6. Como esse aqui, ele avança duplicado e a Amber vale 3, aqui vai passar a valer 6. Então, 6 com mais 6. 12. Fechou. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham entendido como que funciona o puzzle. Beleza? E para mais vídeos como esse, deixem seu comentário logo abaixo. Que me deu uma vontade de trazer, cara. Porque, nossa, muita gente fala, meu Deus, como que eu vou resolver esse puzzle? Mas é só prestar atenção, ter muita paciência. Claro que speedrunners já tem isso aqui, ó, decorado na cabeça. Tipo, 5 horas ali, eles já sabem a... Aonde está todas as pedras, onde tem que colocar, entendeu? Aqui, estou mostrando aqui para vocês como é que funciona. E assim, acho que vocês não vão passar mais perrengue, né? Ficar colocando uma pedra num lugar até dar certo, né? E chutando... Até dar certo. Bom, então é isso aí. Um grande abraço a todos vocês. Gostaram do vídeo? Deixe um like para fortalecer. Compartilhe, se possível. E entrem nas mídias sociais. Discord, Facebook. Está tudo na descrição desse vídeo. Beleza? Grande abraço a todos vocês. Até um próximo vídeo. Fui! Fui!